Fala galera, aqui é o Balto, estamos com mais um vídeo de Last Day, tem muita gente aí me perguntando, me falando já desde que saiu a última atualização lá do Setor 7, você está pedindo aí para me falar da próxima atualização, tá? Eu já até falei em alguns outros vídeos, a gente vai falar aqui também algumas outras coisas novas, tá? Então se você é novo, se inscreva e deixe seu like. No começo do mês galera, a Kefi lá divulgou no Facebook oficial de Last Day que a gente teria a atualização do Setor 7, né? Que passou aí semana passada e nesse mês ainda a gente teria o Subterrâneo, né? Que é essa imagem que vocês estão aí, tanto que essa imagem é uma imagem nova, tá? Que saiu recentemente, que eu não tinha feito vídeo dela, a gente vai estar falando dela e a gente vai pegar aqui e aproveitar o assunto e falar das outras aí que já foram mostradas, tá? Então galera, a próxima atualização do Subterrâneo programada para esse mês, tá? Não tem data ainda, tá? Porque a Kefi não divulga data, essa foi a primeira vez que ela falou, ó gente, vai acontecer as duas atualizações nesse mês, né? Então esse mês foi a data mais aproximada que eles deram, né? Então possivelmente chegará na próxima semana, tá? Duvido que chegue essa semana, já que a gente está no meio dela, né? Então possivelmente estou especulando que chegue na próxima semana, mas quando chegar eu vou trazer o mais rápido que eu puder, então se ligue aí no canal. E galera, nessa imagem aqui a gente pode ver, né? Uma sala nova, essa sala aqui a gente não tinha visto, né? E a gente pode ver que tem vários corpos caídos, né? Tem um corpo aqui caído, tem um aqui caído e tem um aqui caído, né? Isso aqui pode ser, galera, muito uma imagem de teste que eles estavam testando para alguma coisa, então não tem como a gente saber se esses corpos vai ter alguma coisa a ver realmente quando lançar, tá? Mas a hipótese aqui é que seja de boots, tá? Isso aqui pode ser de boots, porque com certeza isso aqui eu espero que seja fora do setor 7, então não deve ter multiplayer, porque tudo que vem no setor 7 é uma coisa terrível, né? Então eu espero que seja uma nova localidade fora do setor 7, então isso aqui deve ser boots, tá? Então a gente não sabe se a gente vai enfrentar eles, né? E matar, igual ali tem na fazenda, ou se a gente vai chegar lá e eles já vão estar mortos, tá? Pode ver que tem que ter muito sangue nesse daqui, né? Uma coisa muito comum de se ver no LGD ali, um tanto de sangue perto de um corpo humano, né? E você pode ver que a gente está com uma roupinha aqui bem pouca, né? Essa aqui está só com uma calça quase pelada, essa aqui já está só de cuecão. E a gente pode ver, galera, uma curiosidade é que esta porta é uma porta bem reforçada, tá? Pode ver que ela é muito reforçada, ao contrário da outra que você pode ver aqui das outras, né? Depois eu vou ver até as outras imagens se aparecem as portas, tá? Mas aqui é uma porta bem fortificada, tá? Então não sabemos aí, galera, se isso daqui é alguma área especial. E uma curiosidade é que ela tranca por fora, tá? Pode ver que essa é a tranca que fica por fora e essa porta aqui, ó, que é a mesa fortificada, a gente vê a parte de dentro aqui, ó, não tem tranca, né? A não ser que essa rodinha esteja aqui embaixo, mas sei lá. Mas a primeira impressão que você tem é que ela tranca por fora, né? Então ela está querendo trancar alguma coisa ali dentro que não faz muito sentido, né? Pode ser, sei lá, sei lá o que pode ter aqui, né? Mas quem sabe aí, vamos ver o que essas duas salas vão ser, né? Que elas estão mais fortificadas, se elas têm ali alguma importância maior. E a gente pode ver, galera, nas outras imagens que foram divulgadas, igual essa aqui da entrada, ela não tem a porta ali, ó, as portas, né? Você pode ver que a porta aqui, ela está meio que destruída aqui, ó. Já é uma coisa aí que pode ser que eles tenham mudado. Pode ver aqui que a gente vê claramente uma diferença entre elas, né? Essas partes de cá, né? E as portas em relação àquela que foi divulgada, né? Ela aqui, né? Então pode, como eu falei, pode vir mudanças, tá? A gente não sabe exatamente como que vai ir, quais mudanças que eles vão estar fazendo, né? E vamos ver as outras aqui, ó, que foram divulgadas. Pode ver que todas aqui, ó, vai ter uma portinha mais simples, né? E aquela é a única porta que está trancada mesmo, né? Eu não sei se eles também vão mudar essa porta aqui ou se qualquer vai ser a importância daquela porta lá, daquelas duas. E essa outra aqui também, né, que eu já mostrei, que é a parte que acaba, é... É meio que a área deles, né? A área que eles ficam, que eles guardam as paradas, pra vir mais pra uma área de terreno aqui, que é mais uma área de mineração. Não sabemos se vai ter itens novos. Só tem muita gente comentando, ah, não, tô doido que chega subterrâneo, que vai chegar o titânio. Aí vai e chega, eles ficam tristes, galera. Galera, não foi divulgado nada que o titânio vai chegar, tá? Se vocês viram alguém dando essa informação, é especulação, tá? É o sonho que a gente quer que o titânio chegue e quem sabe ele possa vir, né? Mas a gente não tem divulgação nenhuma, tá? O ruim da galera aí do Last Day que, quando sai atualização, a gente fica, ah, achei que ia ser isso porque a Kefi divulgou. Mas, na verdade, a Kefi não divulgou nada. É a galera que acha uma coisa que não é, tá? Então, não tem divulgação nenhuma de chegar a titânio nessa atualização, tá? A gente quer que chegue? A gente quer que chegue. Espero que chegue. Quem sabe vai ter um item novo? Queremos? Queremos, né? Mas não sabemos. Então, vamos esperar aí pra ver realmente o que vai vir nessas aqui. Essas imagens são as únicas informações que a gente tem sobre o subterrâneo e tudo. Daí a gente fica especulando por cima pra ver se a gente acha alguma coisa aí, né? Mas tem que esperar pra ver. Tá? Lembrando que assim que sair eu vou trazer o mais rápido possível. Então, se inscreva no canal. Deixe seu like. Eu sou o Baldo. Te vejo no próximo vídeo.